Contei os segundos pra te ver Nem mil quilômetros me afastaram de você O contor de fadas que me faz feliz Tipo a bela é fera ou improvável que eu sempre quis Oi amor, onde você tá? Tenho tanto pra te cuidar Não é mais você e eu Nosso amor cresceu Então lembra de quando a gente sonhava Só que depois acordava O sonho se realizou É você E ninguém mais faz sentido É com você que eu quero ficar Todo domingo Então lembra Então lembra Todos os dias que passaram Viraram memórias que eu tenho pra contar Daqui pra frente é diferente Prontos ou não, o destino vai mudar Nosso pequeno multiverse é um verso Universo do nosso amor Se ela quiser Eu quero sempre que ser o teu calor Oi amor, onde você tá? Tenho tanto pra te contar Não é mais você e eu Não é mais você e eu Nosso amor cresceu Então lembra De quando a gente sonhava Só que depois acordava O sonho se realizou É você e ninguém mais faz sentido É com você que eu quero ficar Todo domingo Então lembra Então lembra Então lembra Então lembra Então lembra De quando a gente sonhava Só que depois acordava O sonho se realizou É você e ninguém mais faz sentido É com você que eu quero ficar Todo domingo Um e mais um que virou três Três corações batendo de uma vez De uma vez De uma vez O sonho se realizou É você e ninguém mais faz sentido